Olha, não é difícil andar pelas ruas de Natal e se deparar com placas, faixas e cartazes nas calçadas, canteiros e postes. Mas a fixação de publicidade nos espaços deve obedecer a uma série de critérios e muitas vezes essa publicidade não é regulamentada. Já virou clichê. A propaganda é a alma do negócio. E ao caminhar na rua, você já deve ter esbarrado com alguma placa de publicidade, ou visto algum anúncio de negócios, aviso de promoção e até mesmo um cartaz anunciando aquele show tão esperado. Só que na maioria dos casos, nada está dentro do padrão e provoca a chamada poluição visual. Do ponto de vista didático, vamos supor que poluição visual seria tudo aquilo que está atrapalhando sua vista. Só que se a gente está pensando do ponto de vista da cidade, a gente tem que considerar praia, patrimônio, a gente tem que considerar também a questão da legislação do trânsito, os sinais de trânsito, placa. E aí tudo isso, quando a gente tem um determinado conteúdo que impede essa visualização, a gente está falando de poluição visual. Anunciar produtos e serviços fora dos padrões e sem a devida regulamentação é ilegal e configura uma infração ambiental. O decreto 4.621 barra 92 determina que é proibido a fixação de publicidade em determinados locais, como vias públicas, orlas, fachadas e bancas de revistas, por exemplo. Quem fiscaliza a publicidade espalhada pela cidade é a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo. Semanalmente a fiscalização ambiental percorre os principais corredores da cidade e faz a retirada dessa publicidade irregular. A gente foi identificando aqui, registrando os principais infratores e agora a gente vai chamá-los às rédeas aqui, intimá-los, autuá-los e dar um ponto final. Atualmente, por volta de 3% da propaganda que circula na cidade é devidamente regulamentada, mas o número considerado ideal seria de 60%. A falta de profissionais e até o fato de não se conseguir identificar os responsáveis pela publicidade ilegal contribuem para a reincidência em muitos casos. Temos apenas 10 fiscais de campo para atender todas as demandas ambientais da cidade e as demandas são de toda a ordem, porque a fiscalização ambiental tem um rol de atribuição muito extenso. Temos várias frentes a bater e a questão da poluição visual é apenas uma delas. Uma fiscalização mais rigorosa, como a CEMURB pretende realizar a partir de agora, pode ajudar a diminuir o problema da poluição visual na cidade. Talvez as pessoas precisem de uma conscientização de que, como ninguém estava fiscalizando ou não havia uma punição tão forte, as pessoas, ah, então eu vou fazer porque não vai acontecer absolutamente nada. A partir do momento que você tem uma fiscalização muito maior, por mais que a lei não esteja atualizada, mas você começa a perceber, olha, eu preciso respeitar, eu não posso infringir uma lei. Uma atualização do decreto, que já tem 26 anos, poderia facilitar o trabalho e diminuir a poluição visual. Outra vantagem seria de que as mudanças poderiam trazer até um retorno financeiro à prefeitura, uma vez que, na forma atual, o decreto veda a utilização dos espaços pelo poder público. O decreto que regulamenta o Código do Meio Ambiente, ele não traz, essas mídias são sofisticadas, como os painéis de LED, então não existe regulamentação de licenciamento para isso ainda. Também veda a própria prefeitura de fazer a exploração comercial das suas áreas, outras capitais já fazem, é comum. Mediante licitação, permite a exploração de instalação de anúncios para a iniciativa privada fazer a sua divulgação. Mediante licitação.